Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave Có quem vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave Có quem vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave Có quem vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave Có quem vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave Eu sei que você tem a chave Obrigado.